Que o novo coronavírus mudou muito nosso estilo de vida, todo mundo já sabe. Por isso, muitas pessoas buscam se reinventar em diversos aspectos. Na Cidade Azul, tradicionalmente no feriado do trabalhador e em honra a São José Operário, os fiéis costumam levar objetos para que sejam abençoados pelos padres. Neste ano, claro, tudo precisou ser diferente. Por isso, os padres da paróquia de oficinas decidiram organizar uma bênção no estilo drive-thru. Quem chegou até a igreja nem precisou descer do carro para ter a bênção. Os trabalhadores normalmente levam as carteiras de trabalho para pedir aquela forcinha na hora de conseguir um emprego, ou até mesmo para abençoar o trabalho que já se tem. E os carros também foram abençoados. Das nove até as onze e quarenta e cinco da manhã, foram mais de mil veículos abençoados. Uma prova de que mesmo em tempos difíceis, sempre há uma maneira. Além disso, também foi arrecadado alimentos para serem doados às famílias em situação de vulnerabilidade social que ficam nas comunidades da paróquia. Tchau, tchau.